Fiz um samba pra você Esqueci de escrever Agora nem lembro mais Já se foi a minha paz Eu vou ter que refazer É que teu beijo me deixou maluca O carinho na nuca que me faz tremer Eu já nem sei se é azar ou faz sorte Eu perco meu morte se estou com você Já vi que não vou terminar O sambinha pra te relaxar Me perde tentando me encontrar Vou refazer Fiz um samba pra você Me perdi nos pés porquês Mas se posso recordar Foi o brilho em teu olhar Que inspirou meu escrever É que teu beijo me leva pro céu Olhos cor de mel desventando meu ser Fico sem o mundo e mesmo no escuro Me sinto seguro com o teu prazer Já vi que não vou terminar O sambinha pra te relaxar Me perde tentando me encontrar Vou refazer É que meu beijo te beijo no outro É que meu beijo te beijo no outro Jesus, por teu prazer Não sei onde isso vai dar Muito menos como vai pintar O teu samba rimou como meu O teu samba rimou como meu Me enlouqueceu Me enlouqueceu Me perguerim pra tudo Dançar Do nosso movimento Energia parando no ar Nem se fica aqui dentro É que a saudade invade o peito E dá um nó Se tem você pra conduzir É bem melhor Dança Faz de mim melodia E vem balançar teu corpo no meu Mas promete que depois de tudo Ainda vai se lembrar do que aconteceu Se a verdade escapar de repente O que houve com a gente Tudo já se perdeu É que a saudade invade o peito E dá um nó Se tem você pra conduzir Se tem você pra conduzir É bem melhor Dança Faz de mim melodia E vem balançar teu corpo no meu Mas promete que depois de tudo Ainda vai se lembrar do que aconteceu Se a verdade escapar de repente Se a verdade escapar de repente O que houve com a gente Tudo já se perdeu Dança Faz de mim melodia E vem balançar teu corpo no meu Mas promete que depois de tudo Ainda vai se lembrar do que aconteceu Se a verdade escapar de repente O que houve com a gente Tudo já se perdeu Tudo já se perdeu Se a verdade escapar de repente O que houve com a gente Tudo já se perdeu Olha só pra ela Sambando sem medo de ser feliz Desfilando a aquarela Sorriso no rosto pedindo bis Olha só pra ela Sambando sem medo de ser feliz Desfilando a aquarela Sorriso no rosto pedindo bis Eu digo que não Eu digo que não Não vou mais negar Coisas do coração Morena Você tem que se entregar Eu digo que não Não vou mais sofrer Eu digo que não Faz um tempo, amor, que entendi, vou te dizer Pra que a chorar se a vida sorri pra você Já faz um tempo, amor, que aprendi, vou te falar Na roda de samba se canta, se dança sem medo de errar E antes que você possa partir Na palma da nuvem, acompanhar, vem se descobrir Olha só pra ela, sombrando sem medo de ser feliz De se mandar para ela, sorriso no rosto pedindo bis Olha só pra ela, sombrando sem medo de ser feliz De se mandar para ela, sorriso no rosto pedindo bis Olha só pra ela, sombrando sem medo de ser feliz De se mandar para ela, sorriso no rosto pedindo bis Olha só pra ela, sobrando sem medo de ser feliz Desfimando aquarela, sorriso, não gosto muito feliz